Bom Samuel Sintra, esse foi o dia dos 4 jogos da Copa do Mundo e agora não poderia deixar de ser A gente tem imagens aqui pra falar do Brasil, afinal de contas estamos chegando na reta final O Brasil hoje teve seu último treino antes da partida de amanhã, a sua estreia às 4 da tarde contra a Sérvia Vai ser uma partida muito importante, hoje teve coletiva de imprensa, o Tite participou, o Thiago Silva E também o Kleber, assistente da seleção brasileira, a seleção que conta com o Kleber apoiando o Tite Eles fizeram e falaram hoje na coletiva de imprensa, a gente tem fala dos 3 aqui no JR23, já vamos colocar no ar Mas um detalhe, Thiago Silva foi escolhido pra ser o capitão da seleção brasileira até o final da Copa É ele que vai cuidar da braçadeira de capitão, vai capitanear a seleção brasileira não só na estreia contra a Sérvia Mas nos demais jogos também, é um cara com 38 anos, que tem uma experiência, uma bagagem muito grande Foi alvo de críticas hoje, inclusive algumas perguntas em relação a 2014, o choro depois da derrota do 7x1 contra a Alemanha E ele disse que está preparado, que aquilo é passado, foi só uma emoção de que ele sempre esteve preparado Tomou muitas porradas, bateu a cabeça na parede muitas vezes nesses últimos 8 anos Está forjado e no auge da sua carreira de forma mental e física pra contribuir com a seleção brasileira E também pra capitaneá-la É o que a gente vai ouvir aqui agora, depois desse treino, a gente tem imagens aí no JR23 Do que falaram, portanto, Thiago Silva, capitão do Brasil Também o Tite e o Kleber nessa coletiva importante Amanhã o jogo do Brasil de estreia E aí a gente vai ouvi-los agora aqui no JR23 Pra saber o que eles têm a dizer, como é que a seleção brasileira vai entrar em campo amanhã E depois a gente traz mais informações aqui Vamos lá, vamos ouvi-los aqui no JR23 Eu sempre estive bem preparado pra todas as situações É um momento especial Agradeço a oportunidade e a confiança da comissão técnica Por essa capitania desse jogo Enfim, estou super preparado, super motivado pra poder ajudar da melhor maneira possível E a gente sabe que é uma competição de tiro curto Onde a gente tem que estar super preparado pra primeiro confronto, acima de tudo Porque a gente sabe da dificuldade que é empatar o primeiro jogo E ir pro segundo com a pressão extra, que nem na última Então a gente sabe que a importância que tem esse primeiro jogo Nervosismo, tudo isso, acho que faz parte e acontece A gente está bem equilibrado enquanto é isso aí Pra poder fazer uma boa estreia Os jogos, eles têm um componente emocional muito forte E quando tem estreia, mais ainda Eu tô olhando pra aqui, tô vendo meus atletas que tem essa Essa que pode falar de cadeira É o Roque, é o Júnior, é o Casagrande O quanto essa expectativa ela gera Ela é normal, ela é humana, ela faz parte E talvez isso possa interferir nessas expectativas todas Que possam acontecer durante o jogo Tendo de equilibrar também esse aspecto emocional Na grandeza, nós estamos com o maior torneio do mundo Nós temos os maiores atletas do mundo Nós temos talvez a maior visibilidade de um esporte do mundo Porém, em cima dessas pressões, a naturalidade Nós temos que ser aquilo que nós somos Na nossa essência É um futebol com as nossas características Reproduzi-lo aqui em cima dessa Desse mundo todo Daqui a pouco está nos enxergando Nosso primeiro adversário vem com um grande trabalho recente Com bons resultados Com bons jogos Com jogadores importantes Na sua equipe Alguns em recuperação Acredito que todos estarão em condições Pelo que a gente Pelo que a gente acompanha Então a gente estudou bastante a série Nossos observadores O Lucas e o Ricardo Gomes estiveram acompanhando de perto Passamos todas as informações para os atletas Sabemos como enfrentá-los Respeitamos Porque é uma equipe forte E essa questão do favoritismo A hora que entrar para dentro do campo É lá que as coisas se resolvem Então que a gente consiga tirar proveito Do que a gente tem de melhor E aproveitar O que a serva não tem de melhor E ter a atenção e o cuidado O tempo inteiro Com as suas características Principalmente características ofensivas perigosas É, falou o Kleber E um dos assistentes técnicos da seleção brasileira Um dos comandantes junto com o Tite aí Dessa seleção incrível Que está preparada para comandar Portanto o seu primeiro jogo Contra a serva nessa Copa do Mundo Samuel Sintra Vale ressaltar Que a seleção brasileira está preparada Está treinada Eles comentaram durante essa série coletiva Que existem duas praticamente formações Uma terceira formação também Que foi feita nos últimos dias Então os treinos foram Digamos que para consolidar A maneira de Como a seleção deve jogar A ideia filosófica do time Em relação aos treinos Que aconteceram em Turim e na Itália E depois quando eles chegaram no Catar No final de semana Que foram feitos treinos técnicos Então a seleção brasileira tem praticamente Três formações básicas O time A O time B E uma terceira formação Além de que essas três equipes Que em tese estão formadas no papel Elas também possuem pontos estratégicos De mudança De alterações Ou seja Substituições durante os jogos Tiago Silva Repito Capitão da seleção brasileira Isso foi confirmado Após a coletiva Porque a coletiva Foi feita pela FIFA E não pela CBF Então foi uma confusão Hoje jornalistas do mundo inteiro Fazendo perguntas Aos três aí Como a gente viu E no finalzinho O Tite se reuniu Com a imprensa brasileira E aí ali Extra oficial Digamos assim Não extra oficial Mas fora do ar Uma reunião Além de bastidores Com a imprensa brasileira Ele pôde confirmar Que o Tiago Silva Não é só o capitão Num jogo contra a Sérvia É capitão da seleção brasileira Para todos os jogos Neste ano Da Copa do Mundo Enquanto o Brasil estiver em campo Vamos torcer Para que o Brasil Faça uma boa estreia amanhã Quatro da tarde E a gente, claro Fica na expectativa De uma grande vitória De uma grande vitória